O que nós vamos ter? Determine a medida do ângulo formado pelas bicetrizes dos dois ângulos adjacentes que medem 30 graus e 40 graus, que somam 150 graus e que medem 90 e 150 graus. A gente vai fazer um caso geral e a gente faz os itens sem precisar de desenho. Se eu tenho dois ângulos adjacentes, eu vou ter aqui o ângulo X e eu vou ter aqui o ângulo Y. E eu quero o ângulo formado pelas bicetrizes. Então eu tenho aqui a bicetriz do ângulo X e a bicetriz do ângulo Y. Então se ele é a bicetriz do ângulo X, aqui é X sobre 2. Se é a bicetriz do ângulo Y, é Y sobre 2. Então eu quero saber o valor desse ângulo aqui. Eu somo X sobre 2 mais Y sobre 2. E o que eu vou obter? X mais Y sobre 2. Então basta eu somar os ângulos dados e dividir por 2. Então o que é que eu vou obter aqui no item A? 30 graus mais 40 graus sobre 2. Eu vou obter 70 graus sobre 2. Então vale 35 graus. É a minha resposta. No B, eu já tenho que somar 150 graus. Então eu vou pegar 150 graus e dividir por 2. Eu vou obter exatamente 75 graus. E o item C, tá bom? Eu vou ter aí 90 graus mais 150 graus. Dividido por 2. Eu vou obter 240 graus sobre 2 que vale 120 graus. Pronto. É isso daí. Eu vou ter aí 90 graus.